O que é o vento, o vento? O ar em movimento É isso que eu disse lá né Evander Vocês são almas gêmeas Almas gêmeas Bate coração As metades Da laranja Dois amantes, dois irmãos Mano, como com uma pessoa pode ser dois amantes Mas elas são dois irmãos? Game of Thrones Isso que eu ia falar agora Tuas forças que se atraem Sonho lento de viver Tô morrendo de vontade de você Fala galera Eu sou o Iozin E começa agora mais um episódio do Enigma do Rocambole Estou aqui com meu amigo Evandro Oi E também com o mitoso Jôni E aí pessoal, tudo beleza? Então tá bom então, beleza Que bom Igor, eu quero que você coloque assim Tipo, quantas vezes a gente falou robô velho Um contador né É, um contador Você, nossa E no episódio de hoje Nós vamos falar sobre o que? Ro Vó Que bosta Caralho Que merda Ficou tão ruim Que bom Então a gente vai falar sobre Robô o que? Nossa Nossa aí Nossa Jôni Tá, então Que nem no No cast do dinossauro Quando você escuta a palavra robô Que robô que você lembrou Evandro? Cara, quando você falou aí na abertura A primeira coisa que eu lembrei É um robô que não é muito robô Mas é robô que é o Robocop Cara que ele é robô É, então mais ou menos né Porque ele é um robô Mas ele tem parte humana Daí fica meio um androide né Sei lá É metade robô Metade humano Então, mas no final ele tá agente Tipo, ele tem consciência Que ele é humano Ele só é feito de metal Daí eu não sei se qualifica Um robô Porque por exemplo Um cara que tem uma prótese Um cara que tem uma prótese Ele é robô? Cara que é Ah seu cu Igor Não, se a prótese for Maior parte do corpo dele Mano, ele é um robô Não faz sentido nenhum isso Como ser um robô Arranque as pernas e os braços Não, se o cara Se tivesse a sua cabeça Que não é robô Ele é o que? Ele é uma pessoa? Não, ele é robô Ah, sei lá O que que qualifica o robô? Se ele anda e faz Ele é robô Você tem que ligar na tomada Você tem que comprar um carregador Carregar ele É Se tem que ligar na tomada A 220 É robô Mas não que você liga a tomada No robô Não, você não liga Você tira o cabo Tipo, você tira o cabo Da pessoa e liga na tomada Aí o cabo pode sair De vários lugares Depende da real Fala que você é nerd Fala onde você enfia na pessoa Fala, fala Evandro Ele tá querendo que você Fala do cu Fala aí, ô Johnny Ô Johnny Vai, fala o seu aí Eu lembro do Exterminador do futuro Não, não pode Esse não vale Porque eu ia falar Falou Ah, não Se fudeu, Igor Vai ter que pensar em outro Não, mas o Exterminador do futuro Não é um robô Ele é um ciborgue Aí, aí Qual que é a diferença? Mas o ciborgue Ele é mais real Ele é mais real Um humano Ele é robô Porque não é real o suficiente Aí o androide Ele é robô Não, porque o androide Ele é celular Nossa senhora Eu lembro do 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 Megazord Power Rangers Megazord Megazord não é robô O que que é então? Megazord não é robô? O que que é o Megazord então? É uma junção de cinco robôs Ué, mas Fica um robô só Caralho O Igor Ele cria umas regras Que não faz sentido nenhum Né, mano? Pra você, Igor O que que é robô e tudo? Se você juntar cinco robôs Num robô Ele não é robô Mas se você juntar um robô Num humano Aí é robô Tipo What the fuck Se você fizer um robô Com aparência de humano Ele é um ciborgue É Você não faz sentido, Igor Ó, o Darth Vader Ele é um robô? Não O Darth Vader não Como não? Não é um robô Ele não tem nenhuma Ele não tem nenhuma parte humana Só a cabeça Não tem nenhuma parte humana Só a cabeça Então tem uma parte humana, né Ô retardado A mão dele lá Que é cortada Ele não sente dor Então ele é robô Nossa, beleza Então o Marcelo Tais é robô Então ciborgue, mano Meu pai é o robô Careca Careca Meu olho Vocês não lembram do Do Wally, não? Ah, o Wally é meu pai, né Ele não faz nada Ele é Desenho bosta da porra É Ele é tipo Nada Só um robô Que mexe os olhos E monta com o Mágico Cuida de uma planta, né Dentro de um sapato E qual robô que você acha mais forte de todos? Senador, né, mano? Ele leva tiro E não faz nada Ah, depende do Exterminador, mano O do T-1000, beleza Que é o gelecoso lá O do Shazenegra Você bota ele pra lutar contra o Megazord E você acha que ele ganha? Claro que ganha Mano, o Megazord Primeiro, o Megazord nunca foi destruído Claro que foi É que você assiste Power Rangers Você assiste Power Rangers É que não manda nenhum bagulho Ah, porque tem Megazord aonde mais? É, no Sentai Ah, Sentai No Sentai Ah, mano Mas então Então vamos falar dos Power Rangers O Megazord e o Power Rangers não é destruído E o bagulho é gigante Ele pisa no Shazenegra Que já acabou, velho O Shazenegra Ele, quando ele for pisar Ele levanta a mão assim Fazer tipo A mão dele vira uma espada Ela vai perfurar o pé do Megazord E ele entra no Megazord Mano, isso daí não é O robô do Shazenegra Seu retardado mental Esse daí é o T-1000 É o gelecoso Que transforma as mãos O Shazenegra é um robô Normal Ele não transforma a mão e espada De porra nenhuma Vamos falar qual é o robô mais forte? Fala, Johnny O robô mais forte, velho É do... É o Ultron Ah, eu não vi Vingadores Então não sei Mas não é Nada a ver Ele durou um filme só E os robôs de Círculo de Fogo? Oh, é verdade O Círculo de Fogo é robô? Claro que é robô É um Megazord aquilo, mano Eles são fortes E do Gigante de Aço? Gigante de Aço Gigante de Aço é robô Oh, sabe um desenho Que tinha robô? Astroboy Astroboy é foda, mano Mas não era isso Que eu ia falar Era o... Astroboy é o Exterminador do Futuro Para criança Nossa, tá nada a ver, Igor Ah, que é? Nossa, não tem nem Viajando o tempo o bagulho? Você pode falar isso De qualquer robô Que é feito para criança É porque ele é um robô Mas ninguém sabe Que ele é um robô Mas só que ele tem A aparência humana Ah, tem um filme de criança Também que é de robôs Robôs Ah, pode crer Esse filme é da hora, mano Não, mas tem um vermelho Narigudo Não, não O vermelho Que é uma nivela, caralho Esse é o filme dos caras Que tem um monte de robô, né? O filme chama-se robôs Ah, esse é aquele filme Que tem um monte de robô, né? Cara, o Homem de Ferro é o quê? É um robô O Homem de Ferro não é robô, não Não O Homem de Ferro tem uma armadura Ele tem uma armadura Mas e quando ele sai da armadura E a armadura fica andando sozinho? Aí é um robô Aí, tão vendo? Mas no primeiro filme Não é robô, não Ah, nossa senhora Olha, ó, ó Então, ó Pensa assim Se quando o Homem de Ferro Claro, o Tom Stark Entra e ele dá Armadura de ferro Porque Ele não vira o Homem de Ferro Ele entra o Homem de Ferro Aí ele controla O bagulho lá Tá, Igor Onde você vai chegar com isso aí? Eu tô Quero saber É quando ele sai da armadura E a armadura mexe sozinho Ele já vira um robô Ou seja Podemos concluir então Que o Homem de Ferro Ou seja A armadura do Homem de Ferro É um Megazord Em tamanho humano Então não é um Megazord É só um Zord É, é só um Zord É só um Zord só O robô irritante Aquele lá do Dragon Ball GT Nossa senhora Mano Qualquer coisa do Dragon Ball GT É irritante, velho Tudo Não A música A música é maneira A música é maneira A música é maneira Desde o dia em que eu te reencontrei Me lembrei daquele lindo lugar Que na minha infância era especial para mim Quero saber Se comigo você quer vir dançar Se me der a mão eu te levarei Cala a boca Cala a boca Nossa, tô quase dormindo aqui A história é o quê? É verdade O Buzz Lightyear Ele é um robô ou não? Por que só o Buzz Lightyear? Porque o Buzz é um robô, mano Ele é o único que tem metal em volta dele Porra, o Buzz não é um robô? Claro que é, mano O Buzz não é nenhum brinquedo de robô, velho Não, o que ele é? O que ele é, então? Ele é um patrulheiro espacial, seu retardado mental Para de falar rimando Que não acha engraçado Tem um assim, ó O pai, ele comprou um robô Que é detector de mentira Daí Daí ele falou assim Eu vou testar com o meu filho, né? Ele chegou e falou pro filho assim Filho, onde você foi hoje, dele? Na escola Daí o robô deu um tapa assim no filho dele Essa foi a piada? Acabou? Daí Aí o filho falou assim Porra, tossiu pra caralho o filho dele Foi forte esse tapa, hein? Aí ele falou assim Aí o filho, eu sabia, né? Que era detector dele Ele falou assim Ah, tá bom, pai Eu vou assistir filme na casa do Zé Que filme você foi assistir? Aí ele falou Ah, qual que é um filme aí, vai? Sei lá É... Toy Story, velho Eu vou assistir, ó, Toy Story Aí o robô deu um tapa Falei assim Aí ele Ah, tá bom, pai Era porno Daí eu Putz, esqueci Eu esqueci a piada Calma aí Deixa eu lembrar aqui Cara, você tá muito bom, velho Aí o pai fala assim O quê? Quando eu tinha sua idade Nem sabia que era porno Daí o robô deu um tapa no pai Aí a mãe A mãe ri Ah, ha, 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 ha É... Aí ela fala assim Ele é mesmo teu filho Aí o robô deu um tapa na mãe Daí Todo mundo fica quieto E acabou Mano, que bosta, cara Que merda, velho Que merda Mano, o Johnny Melhor contador de piada que tem, velho Boa noite, ouvintes Aqui é o Jefter Babosa E você está no Enigma do Rocambole Pariu Ele fez o remix da música Do Pote do Rio Que merda What the fuck, mano Ó, só pra avisar Que o Jefter tá mandando um abraço pra vocês Viado E ele tá bolado Porque ele não tá gravando De novo, meu Deus Por que ele não entra nessa porra do Skype? Eu falei pra ele entrar Mas ele falou que tá tarde E que ele tá cansado E por que ele tá conversando com você ainda Já que tá cansado e tá tarde? Sei lá, mano Porque ele é retardado Eu queria estar na cama Lá no cantinho de posição Porque ele tava chorando Meu alegre coração Palpita Por um universo de esperança Me dê a mão A magia nos espera Vou te amar por toda a minha vida Vem comigo por esse caminho Me dê a mão Pra fugir dessa terrível Escuridão Aê Sabia que o Johnny ia terminar pra mim Eu vou te amar Eu vou te amar